Fala galera, beleza? Ninja-san aqui na área, trazendo mais um vídeo para o canal Brothers Games. Galera, como vocês já devem saber, só estou no Warframe de novo, só estou trazendo ultimamente vídeo do Warframe. Mas galera, se vocês quiserem algum outro game aí, vocês deixem aí no comentário que eu vou estar trazendo gameplay. Tem o série do Minecraft ainda que eu não dei continuidade, que está parado lá. Se vocês quiserem, deixem aí no comentário. Então galera, hoje galera, estou trazendo um vídeo aqui mais informativo aqui, que ontem saiu um update novo aqui para o Warframe. Update da Quimera, o PC acho que já tinha saído há algumas semanas atrás aí. Vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo aqui, o que o update trouxe aqui. Então bora lá então. Primeira coisa que vou mostrar aqui para vocês, que tem uma decoraçãozinha aqui onde o operador fica. Vamos ver a meia boca aqui, só para dar uma mudada aqui. Ah, beleza. Vamos lá, primeiro galera, vou mostrar as duas novas armas que foram lançadas junto com o update aqui. Vamos aqui, Arsenal. Cadê? Aqui ó, uma delas é essa aqui ó. Falkor, um disco. Ó galera, então esse indício aqui, o indivíduo mais 3 necessário é a 8. Ó, já vem, já vem com espaço de, espaço de inventário e um catalisador já instalado. Isso é muito bom galera. Para fazer aqui, ó, ah, é fórmula no dojo. Tá, deixa eu mostrar outro aqui. Aí já vamos lá no dojo para, para mostrar lá, o que, qual os, os recursos que precisa para fazer. E o outro é esse aqui galera. Pupacist, sei lá galera, desculpa aí se não sei pronunciar. Recar nível 7 de maestria. Também é a fórmula lá no dojo. Tá. Beleza, então já vamos lá mostrar lá. Ah galera, uma coisa bem interessante também é que foi adicionada no update aqui. É como ficou os tesouros aqui galera. Opa, opa. Esqueci, eu tenho que tirar, ó. É conforme, ficou mais fácil para pôr as estrelas no, nos tesouros. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que está sem a estrela. Aqui. Vou, vou ver aqui para eu mostrar para vocês. Aumento. Coração. Tá. Sai daí. Depois você volta para o teu lugarzinho. Beleza. Vamos lá. Aqui galera. Antes para poder pôr as estrelas, eu tinha que vir em cima, apertar e colocar uma por uma. Até mostrar aqui, ó. Agora galera, não precisa pôr uma por uma. Agora só tem o auto instalar ali. Instala todas de uma vez. É uma coisinha simples, mas já ajuda bastante. Às vezes você vai pegando o tesouro, vai pegando o tesouro. E quando você vê tem um monte para pôr as estrelas, você perde um bom tempo nisso. Mas é isso aí. Ah galera, mais uma coisa também sobre o Marframe que eles adicionaram. Eles deram uma nerfada no, na Sarin, nas habilidades delas. Dela, aliás. Deram uma nerfada. Então eu não vou falar sobre ela agora galera. Eu consegui ela ser giz. Aí eu quero trazer uma build aí para o canal dela. Aí assim já falo do nerf e já trago a build junto. Além disso, galera, eles adicionaram o prólogo da quimera. Que é a continuação, né? Da história. Mas se eu vir aqui no, no codex, a jornada aqui ainda não tá. Eu não mexi ainda com isso galera. Que eu quero fazer uma, fazer um vídeo focado nisso. Eu sei que na hora que eu entrar ali dentro vai ter alguma coisa diferente. Eu acho que daí libera a jornada. Então, assim, acho que logo após eu gravar esse vídeo, já vou estar gravando sobre o prólogo da quimera. Que é a nova jornada. Aí galera, também foi adicionado alerta elite. Também vou gravar um vídeo exclusivo sobre isso. Mas só para passar para vocês que para liberar esse alerta, é necessário que tenha feito todas as missões de todos os planetas. Todas. Aqui, olha, para mim ainda não está liberado. Eu acho que tem algumas de Arky Wing para fazer. Então eu vou estar liberando elas aí. Aí assim que eu abrir o alerta elite para mim, eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês. E as armas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah é galera, também vou pôr aí no vídeo aí. Eu gravei hoje, quando eu entrei, depois da update, foi a primeira tributação que eu peguei. Mudou também a tributação diária. Agora como vocês vão ver aí no vídeo que eu vou pôr, ele vai, mudou. Ele vai te dar três opções, em vez de você ganhar o item que você ia ganhar direto ali na tributação, ele vai te dar três opções de você escolher. Ele vai te dar três itens. Ali no caso, acho que para mim apareceu a opção de eu pegar dois galhos, quatro ampolas de detonação e oito horas ou nove horas, não me lembro exatamente, de chance de cair recurso. Aí eu peguei nove horas. Aí todos os dias vai te dar uma... vai te dar opções ali de você escolher a tua tributação. E quando for tributação de carta prime ou de arma exclusiva na tributação, ele vai te dar a opção de você escolher a arma. Agora não vai ser exclusiva, que nem no primeiro... no... quando eu dei cem logins aqui, eu ganhei... Cadê a primária? Segundária. Eu ganhei essa pistolinha aqui, ó. Aí no 300, no dia... no login 300, ele daria a Zenistar, né? Que é uma arma... é uma melee. Mas agora não, galera. Agora quando for assim, itens exclusivos, carta prime ou... ou arma, ele vai... o jogo vai te dar a opção de você escolher qual arma você quer. Não vai ser exclusiva, vai ter... 200 dias vai ser aquela arma ou 300 dias vai ser aquela... aquela tributação. O jogo vai te dar a... vai te dar a opção de você escolher qual você vai querer. Ah, então, galera. Mas é isso aí. Eu vou lá no... no dojo, pra mostrar quais são os... os recursos que são necessários pra fazer as duas novas armas. Assim que eu voltar lá... assim que eu chegar lá, eu volto lá. Volto com vocês. Aqui, galera. Voltei aqui. O disco é aqui no... no laboratório de energia. Laboratório dos corpos. Mas, galera, como lançou ontem, né? Eu tinha me esquecido desse detalhe. O Clark eu já tava pesquisando. Então, assim, galera, que eu terminar a pesquisa aqui, eu trago... eu trago um vídeo aí pra vocês, mostrando quais são os recursos pra fazer ele. E o outro bastão, acredito eu... outra arma que lançou aqui, que é um bastão, acredito eu que é aqui no... no laboratório infestado, vamos ver. Aqui. Aqui, galera. Aqui mesmo. Ó, também tá sendo pesquisado aqui. Opa, eu esqueci. Ah, não. Opa, fui. Não fazia errado aqui. É, tá sendo pesquisado também. Então, galera, assim que... que terminar a pesquisa ali, eu trago pra vocês. Então, galera, assim que terminar esse vídeo também, eu já vou estar gravando o do prólogo da Quimera aí. Então, vocês... eu fico esperando, não aguarde aí, que eu já vou estar gravando aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Comenta aí, galera, se vocês querem que eu traga algum outro game pro canal, dê continuidade a algum game que eu parei aí. Qual? Ou se vocês querem que eu traga alguma build de algum Warframe, de alguma arma aí, ou alguma dica, deixe aí no comentário, galera. É isso aí, galera. Agradeço o apoio que vocês têm deixado... vocês têm dado pro canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.